Música Olha aí, tem início na próxima sexta-feira, dia 24 de agosto, às 19h, no Teatro de Arena, a 45ª edição do Festival de Violeiros do Norte e Nordeste. O maior espetáculo de repente da terra tem a programação até o dia 26 de agosto. E é organizado pela Associação dos Violeiros e Poetas Populares do Piauí, que tem como presidente, professor, advogado e radialista Pedro Mendes Ribeiro. E é com ele que vamos conversar a partir de agora. Doutor Pedro, um bom dia. Bom dia, satisfação imensa estar aqui mais uma vez para falarmos dessa cultura que encanta o Brasil e o mundo, que é o Repete. Ok, então, olha, e acompanhando aqui o doutor Pedro Mendes Ribeiro, os violeiros Rafael Neto e Marlon Torres. Daqui a pouco nós vamos finalizar a entrevista então com os dois. Tudo certinho então, doutor Pedro, para mais um festival? O Piauí está preparado, já é a capital do repente. Desde o início desta semana, que terminou agora, já começaram a chegar violeiros do Brasil inteiro. Só não participam os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque esses estados fazem um repente diferente do nosso. Mas o resto do Brasil todo está presente no maior espetáculo de repente da terra, que empolga não apenas o Piauí, mas o Brasil e o mundo, já que foi este festival, na sua primeira audição, realizada em 1971, que resgatou a literatura de cordel no mundo. Hoje não é mais apenas o Brasil que faz repente, o Brasil que faz festivais, mas o mundo inteiro faz festivais, faz repente, para a glória do resgate dessa literatura, que foi ela que deu origem ao jornalismo e foi ela que deu também origem ao romantismo. Tanto que os nossos folhetos de cordel são verdadeiras reportagens. E ainda hoje o cordel é sentido, conhecido e visto também como jornalismo em função daquilo que executa. O festival sempre foi realizado, onde é realizado hoje? Ali no Teatro de Arena, na Paz da Bandeira? Em 1971, quando fazíamos o primeiro festival de violeiro do Norte e Nordeste, foi feito concomitantemente com a realização da Feira dos Municípios, que era feito no Teatro de Arena. E lá nós realizamos o primeiro festival, tivemos a maior vitória que o mundo teve em matéria de repente, que foi a incorporação de João Claudino Fernandes, como hoje o patrônio dos violeiros, e a força maior que tem o repente, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro, e a sua repercussão internacional é indiscutível. Olha, realmente é um festival que tem a marca, né? O doutor João Claudino realmente se dedica, assim como o doutor Pedro Mendes Ribeiro. E o acesso, então? O acesso fácil, né? Isso já está tudo certinho. O acesso fácil, nós, é talvez um dos raríssimos festivais que não cobram ingresso, vai a plateia que assim o deseja, nós trazemos os maiores repentistas do Brasil, como vocês vão ouvir esses dois agora, que são dos bons repentistas. São novos, né? São bem, mas também é o Piauí o único estado do Brasil e do mundo que se transformou na Universidade do Repete. Que bacana. Aqui você vai conhecer os maiores cantadores do Brasil e do mundo, mas você vai ouvir crianças, garotos, meninos e meninas já começando a despertar. Vão se apresentar, neste festival, dois meninos do Piauí, ali da cidade de José de Freitas. Ah, que bacana. Que são os irmãos Silva. Para que você tenha uma ideia, hoje o maior repentista que a gente ainda considera chama-se Ivanildo Vila Nova. Sim. E eles já cantam com Ivanildo Vila Nova. O que mostra onde o Piauí chegou. Um dos maiores repentistas que o Brasil tem hoje chama-se Edmilson Ferreira. Edmilson Ferreira, é do Piauí. Chama-se Zé Barbosa, que hoje é cordelista. É um dos maiores cordelistas que mais está produzindo folhetos neste Brasil. E o Zé Viola não se fala. É cadeira cativa em todos os festivais que se faz no Brasil e é do Piauí. Para não se esquecer que o maior repentista que o Brasil produziu até hoje chama-se Domingos Fonseca. da cidade de Miguel Alves, a quem nós fizemos um livro sobre o seu centenário. Se você quiser, poderei mandar-lhe um ótimo exemplar dessa obra, para você ter a ideia do que foi, do que é. Porque os gênios não morrem. Eles partem, mas ficam a sua cultura, a sua expressão, a sua fisionomia. Ok, então. Eu aguardo, então. Fico na expectativa da obra. Doutor Pedro, vamos encerrar, portanto, a nossa entrevista. Vamos deixar aí com o telespectador e a dupla Rafael Neto e Marlon Torres. Vamos lá, então. Essa grande dupla. A partir de sexta-feira terá cantoria beça, a minha viola geme e a alma se desestressa. Mata a saudade dos vates e a nossa festa começa. Na sexta-feira começa e aí a coisa engrena. E o astro, de repente, coloca a viola em cena. Lá na Praça da Bandeira, no Teatro da Arena. Por repente vale a pena e eu vim pra passar no teste. João Claudino patrocina, o governo muito investe. Sendo o maior espetáculo de todo o Norte e Nordeste. A cultura do Nordeste invade toda a cidade. E o produtor de cantiga cantando com qualidade. Quem canta solta repente. Quem ouve sente saudade. Está aí, portanto, a belíssima apresentação dos violeiros. O Rafael Neto e o Marlon Torres, que também vão se apresentar no 45º Festival de Violeiros do Norte e Nordeste. Agradecendo o doutor Pedro Mendes Ribeiro e os dois cantadores. Doutor, muito obrigado. Fica o convite aí para a população participar na próxima sexta-feira, a partir das 19h, no Teatro de Arena. A abertura da 45ª edição do Festival de Violeiros do Norte e Nordeste. Muito obrigado, doutor Pedro Mendes Ribeiro. Obrigado também aos dois grandes profissionais da Viola.